Música Respirei toda a semana Pra ver a castelhana Minha linda flor Tá frio na minha cidade Além da verdade Está frio demais Ao som do meu coração Quero ter um bom Só você me traz Ao som do meu coração Quero ter um bom Só você me traz Para tudo e bem, sorriso O cara é um perigo Para tudo e bem, sorriso O cara é um perigo Castelhana, se você me ama Me ama Me ama Me diz Castelhana, se você me ama Me ama Me ama A gente pode ser feliz A gente pode ser feliz A gente pode ser feliz Eu sinto tanta emoção Tanto amor Nesta corrida Que eu pediria pra Deus Que tivesse Umas dez vidas E juro que gastaria Todas elas Vindo cantar em Guaíba A gente pode ser feliz A gente pode ser feliz A gente pode ser feliz